Aqui, olha só, o instrutor, meu nome é Sandro, eles são o pessoal da Escola, da Transpés, né? Então ele sabe de tudo, o homem que se precisar de alguma coisa já sabe, né? Como é que funciona andar com esses caminhões na rodovia? Então, é Cleusa, né? É. Então a gente trabalha em cima da lei, né? Sim, sim. Eu vejo que aqui não tem espaço nesse posto, mas tá de noite, eu creio que é por isso, né? Tiveram que ficar aqui. Tem que ficar aqui, por quê? A gente ia tocar, de repente o policiamento ia tocar com a gente. Por causa da largura? Isso, cada trecho. Pode ser a altura, pode ser a largura, em cima de pé. E você subir a Serra de Santos com isso, não? Isso, não fecha, né? Fecha a subida da Serra, a gente sobe sozinhos. E os cavalinhos puxam bem? Normal. Uau! E também não tá muito peso pra isso. A Transpésia hoje tem 750 aqui, puxa 250 toneladas sem chorar. E sobe lá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Eu ia tá olhando pra trás, mas acho que eu ia olhar assim, ai, ai, ai. Então, então cada carga que você pega tem um porém. Se é com altura, e vem altura e vem peso. Se vem largura... Às vezes é as duas coisas que incomodam. As duas coisas. Você tem que estar dentro, é ciente no que você tá fazendo. Porque você trabalha sem licença. Sim. A gente trabalha com licença. Não, nós temos também. Não, não. A licença nossa é diferenciada. Ah, sim, 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 sim. Ah, não, Josi, não. De vez em quando a gente tem que ver se tem a licença pra aquela roda. Sim, pra aquela roda. Coisa que você carrega, né? É. Não, nós é mais assim, é... É pelo comprimento, né? Pra nas rodovias estaduais, às vezes não pode, né? Daí a gente tem que cuidar muito isso aí. Entendi. A gente leva, a gente leva muita carga especial. Sim, isso aí é grande, né? De largura vai dar quanto? Tem mais. A gente puxa ela de 10 metros. De largura, 8 metros, 9 metros. Mas as rodovias comportam? Comportam. Assim, no sentido assim mesmo que parar tudo, ela vai? Sim. É porque o São pago taxas pra liberação da rodovia que vai rodar. Ah. É pedágio, policial... E não adianta, né? É um material que a gente precisa e necessita até pra gente trabalhar, pra uma indústria, pra dar emprego pra muita gente. É uma coisa que atrapalha um pouquinho o trânsito, mas é pra um bem geral. Com certeza. Não tem como ir pelo ar, pelo água. É pela terra mesmo, né? Ela vem por água. Sim. E a gente transporta ela. Até o outro, por terra. Até a localidade. Então, às vezes as pessoas ficam xingando, mas isso aí é bom pra todo mundo. Quantas famílias ainda vão trabalhar esperando esse material aí pra chegar? Sim. E pra pegar e dar trabalho. São 8. Eu vi que tem mais lá pra trás, né? Então, assim, os motoristas tem que estar preparados, que vão ficar... Não tem dia pra sair, não tem dia pra chegar e eles têm... Banho. Aqui mesmo tem banho. Banho. A gente já tem que retornar num outro posto. Ainda bem que tem os carrinhos da escolta que pode levar, né? Ou a desengata também. Às vezes é necessário desengatar. É que o material sendo pesado, às vezes não é... Apesar que tem os pezinhos ali de apoio, né? Sim, sim, sim. Ela apoia ali. Eu trabalhei na Nova Era, que tinha extensiva. Ah, sim. Mas eu não cheguei a exercer, só nos MUC, né? É aquilo. É cada motor. E aí eu via que eu tinha que ajudar a atirar ali. Eu tinha uns pés que eram ali, ó. Aqueles pés ali pra eles desengatar, né? Filosa, a cada... Todo transporte, eu falo assim, todo profissional do transporte... Sim. Ele tem sua capacidade. Sim. Independente de qualquer coisa. Ou você puxa um nove eixo, você pode pegar uns seis eixos. Será? Normal, é a mesma coisa. Você vai trabalhar com isso aqui. Você não vai trabalhar com aquilo. Oh. Você vai trabalhar com isso. Mas tem que ter muita inteligência pra saber levar, né? Não, a gente tem uma menina que se chama Neuzinha. É a Neuzinha. Eu sou Cleuza. Cleuza e Neuzinha. Muito essa... Bacana demais. É eficaz do que faz. Mas... A responsabilidade dela é imensa. Que bom. Ela faz esse tipo de trabalho também. Sim, sim. Com nós. Que bom que vocês tenham uma mulher lá. Sim. Que bom. E ela é muito responsável no que ela faz. Sim. Porque a gente trabalha com rádios. Ah. Você tá na frente aqui, você não tá vendo nada lá atrás. Sim. Mas a gente quer o seu guia. Na frente você vê. Sim. Mas atrás a gente tem que guia. É uma parceria, né? É um conjunto, né? Sim. Você tem que atender quem tá te falando. Porque tem um obstáculo lá frente, que a gente também tem outra criatura na frente. E vocês são muito importantes. Muito importantes pra essa parte. Já teve casos na internet que deu acidentes, mas foi erro das pessoas que estão vindo. E não presta atenção se tem um carro sinalizando, é porque tem algo atrás. Isso aí você vai trabalhar com um tipo de amarração. Sim, sim. Isso é importante. É. Mas é cabos, né? Isso. Não. Corrente. Corrente. Você vai fazer o tipo de amarração, o jeito que o cliente quer. Uma mulher consegue puxar uma corrente? Consegue, porque não é tão pesada. Essas correntes são finas e são leves. Você vai engatar ela embaixo. Ela tem um recurso. Ela tem o cachorro que a gente... Ah, ele ajuda ali pra não fazer força. Você vai botar aqui, você vai fazer força na mãozinha. Ah, ela é tipo um suporte pra ajudar a não fazer força direto já, intermediário, né? Exatamente, tinha um gato que falava. É, eu sei, sim. Tem que puxar o cano e puxar. Era mais difícil e pior. É. Né? Muito perigoso. Então, hoje é diferente. Amarrou a carga, ela não precisa amarrar de novo. Amarrou, não age até amarrar. É, não... Na estrada tem carga que depende da carga, você tem que ir dando uma olhada nas correntes de salão. Não fogou. Tá. Porque tem carga que ela... Vou lhe dar uma olhadinha ali. Sim. Ela até pinta e ela acaba folgando. E aí, o material tem que estar bem centrado na carreta para não ficar de lado, né? É, por exemplo, essa aqui a gente tá com 6,80 metros, 7 metros. Então, você tem que dividir pra cá e dividir pra lá. O que não fica pra cá, tá pra lá. Você entra certinho. Então, ela não corre nem pra um lado nem pra outro. Quando você passa a corrente, vai amarrar ali. Amarrou, um lado amarrou do outro. E quantos caminhões tem a Transpés? A Transpés a gente tem mais de mil caminhões. Puxa! Mais de mil. Olha só. E a matriz deles aonde é? Hoje a filial tem 20 e ela tem a matriz em Betim. Betim? Ah, eu vou pra Ipatinga. Então, eu passo ali. Tá, eu passo ali na Via Express ali. Isso. Você vai passar de frente a ela. Olha só. Muito bom. Transpés, assim, transportando cargas que só poucos transportam, né? E eu te digo, os motoristas tem que ser bem treinados, né? E tem que ser motorista que tem família, assim, que a família tem que entender também, né? Porque não sabe quando sai, quando volta. Quando volta é quatro meses. É bem... Seis meses, três meses, duas vezes. Depende da viagem. Quando vem, nasce o neném, já tá até caminhando. Tá grande. Tá chamando o homem de pai e sabe o homem. No fim, se torna uma família. O pessoal da escolta e os motoristas. Tudo aqui é a união, tem que ser sempre. Mas, olha, parabéns pra Transpés, né? Parabéns. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia fazer um vídeo manobrando. Sim, mas não é difícil. É o que eu falei. Sim, sim. Eu manobro com o doli também, né? Você tá puxando uma coisa dessa aqui no avieixo? Sim, sim. Mas meus vídeos, se tu olhar lá, com o doli curto, comprido, 30 metros, tri-trem também. E eu que falo, a pessoa que trabalha com o doli, é especial. Eu trabalho, eu trabalho. Especial. Sabe por que é especial? Porque se você for dar uma ré com o doli, você sabe que... E eu ensino ainda, treino ainda. E você sabe muito bem disso, né? Sim, sim. Hoje tem menino que tem colégio e saiu da escola. Hoje tá trabalhando com carregos. Ou... Sim, sim. A Transpés, ela dá uma oportunidade pra quem quer trabalhar. Porque eles tão sempre junto, né? Não custa os motoristas também dar uma forcinha, né? Todos estão. Eu vou terminar porque eu tô com pouquinha bateria, mas adorei. Qual o teu nome? Sandro. Sandro? Parabéns, Sandro. Transpés, parabéns. E olha só, transportando o Brasil. É isso aí que a gente precisa. É uma união de nós aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.